Bom, é o seguinte, mas não é só, nós vamos ter ainda dança aqui, nós vamos ter daqui a pouquinho dança do ventre, é, vamos ter dança do ventre, vamos conversar com mais talentos ligados ao teatro, mas agora eu quero chamar o seguinte, olha, esse cara que eu vou chamar aqui no palco agora, tem gente que nasce num lugar sem escolha, não gosta, né, às vezes gosta, mas ele escolheu Piauí para morar, o nosso próximo homenageado passeia pela música e pela comunicação, ele já lançou quatro álbuns e um DVD, já fechou e se apresentou em diversas capitais brasileiras, ele respira música, as suas composições feitas em parceria com diversos letristas e poetas, resultam em uma produção rica, influências e ritmos do regional ao contemporâneo, eu estou falando de José Coelho Maranhão Roraima. Com vocês, Roraima, depois a gente conversa com ele, vamos ouvir a sua boa música. A CIDADE NO BRASIL Tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de sorrir, Tempo de chorar, tempo de chorar, tempo de pedir, tempo de mandar, Tempo de partir e voltar, tempo de ferir, tempo de pensar, Tempo de aderir e negar, tempo de ilusir, tempo de apagar, Tempo de florir e secar, Tempo de entender e de não sacar, O que o tempo faz, Tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de morrer e amar. Bom, como ele mesmo costuma dizer, é um artista sem rótulos, Roraima faz de tudo um pouco na música, né? E um dos seus grandes projetos, desde 2012, desde o Carnaval, Só me falha a memória, é a Teregruve, não é isso? Ah, é a Teregruve, né? É a garota dos olhos, no momento, né? Um trabalho bacana, Desenvolvida em cima do samba rock, né? E onde a gente reúne uma moçada Para fazer, para desenvolver esse trabalho, Que é bem bacana, bem interessante. Bom, então vamos fazer a entrega, gente. Por favor, a entrega do troféu Eli Batista Para o nosso artista, Roraima, por favor. Claro, não podia faltar beijinho, né? Maria Luíza? Roraima, o que é que reserva 2013 para você e para a Teregruve? Ah, eu espero, e a gente tosse, E a gente aposta no sucesso, E esse sucesso eu dedico também a todos os artistas piauienes, Que lutam, que batalham, né? Eu quero também dedicar esse troféu A minha esposa, Viviane, Que também é bailarina, professora de balé, Tenho o maior carinho pelo Eli, E pelo Eli Batista Júnior, Que também eu tenho o maior carinho por ele, Pela música e pela dança no Piauí. Ok, eu espero que em 2013, Porque dizem o seguinte, Quando a gente encerra o ano fazendo uma coisa boa, A gente vai passar o resto do ano que vem, né? Fazendo, então eu espero que todos vocês possam, No próximo ano, estar lá no Pauta Cultural, ok? Ok, e desejo também a você ao Pauta Cultural sucesso em 2013.